Bem, bem, bem-vindo ao canal WS9 Wendersilva. Olha, eu tenho esses dois cartões aqui que na verdade são quatro para formar a coleção. E esses dois cartões tem uma historinha atrás deles, eles são de 1998, ou seja, esse ano ele está completando 20 anos. É um presépio de Natal, é um presépio. Então, me falta dois, os dois aqui de baixo, os dois daqui. Eu vendo esses dois, de repente você tem os dois de baixo e aí a gente pode conversar, eu posso vender para você. Olha, ele completa, ele seria assim, ó. Cadê? Cadê o negócio? Ele completa, ele seria assim, ó. Não sei se a câmera está pegando bem aí, não sei se esse negócio está pegando bem, se é assim mesmo, papapá. Então, eu tenho os dois de cima e me faltam os dois de baixo, está vendo? É até bonitinho. Olha, ele bem montado, ele fica bonito, hein? Fica legal. Então, eu vendo. E se alguém tiver aí, quiser trocar por algum outro que eu já mostrei nos vídeos anteriores aí também, a gente troca. O nosso intuito aqui é trocar cartões e voltar à era dos colecionadores. Há 20 anos atrás, há 16 anos, 18 anos atrás, quando as pessoas trocavam os cartões, cada um montava suas coleções, era muito bacana, fazia amizade. Teve gente que casou, teve gente que tem filhos hoje, movido pelas coleções dos cartões telefônicos. É, eu estou sabendo aí, tem gente que já me contou o segredo. Olha, eu me casei porque eu conheci o meu namorado, trocando cartões e depois nós começamos a trocar outras coisas, trocando escova de dente. Depois nós começamos a trocar outras coisas e fomos fazendo troca-troca e aí nós temos filhos de tanto fazer troca-troca. Então tá aí, se alguém quiser entrar em contato, nós poderemos negociar as duas partes de baixo ou então eu vender as duas partes de cima. Tá joia, pessoal? Um abraço!